Você tá curtindo o paradão dois dias, segura Quando eu falei que era traficante, ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a Glock de rajada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido Vem traficante, vem traficante Vem traficante, vem traficante Vem traficante, vem traficante Aqui no baile de favela vou fuder a noite inteira No final do baile tu me arrasta pra treta Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Quando eu falei que era traficante, ela jogou na minha cara Porque eu sou criminoso e porto a Glock de rajada Então passei pra ela novinha nesse instante Joga a bunda, olha pra trás e vem chamando os traficantes Eu gosto de moreno, tatuado, cara de bandido Vem traficante Aqui no baile de favela vou fuder a noite inteira No final do baile tu me arrasta pra treta Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado Vou ficar de quatro, vou ficar de lado O DJ CB que me pegou bolado